Música Queridos amigos de Fortaleza, aqui Fernanda Gentil pra avisar que tô chegando, hein? Sem cerimônia, daqui a pouquinho o meu espetáculo vai tá aí em Fortaleza Agora eu quero receber vocês de braços abertos no teatro, dias 26 e 27 de outubro, hein? Quase tudo pronto, pro Se Joga, daqui a pouquinho a gente tá no ar, 2h20, já tem o nosso sinal Sugeriram lá no Twitter e eu aderi a ideia, tipo, considera pra caramba, tipo, porra, ficamos juntos, tipo, porra, vamos nessa 2h20, Se Joga, tá no ar Não, tá no ar é outro programa, na verdade, é Se Joga, mas é que Se Joga vai tá no ar Não, Se Joga tá dentro do programa, não tá no ar Não, porque tá no ar, Seja no programa, Se Joga tá dentro do programa, tá no ar Mas tá no ar, tá no ar também, tá na televisão, Se Joga tá no ar, entendeu? Música Depois do jornal O Hoje É, é hoje, é hoje Inti e Inti É do IZB Inti Inti e Inti É do IZB Inti Cara, se nada é certo, eu vou mexer nessa p... Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto